Música Não é estranho pra ti mulher A irmã de vermelho Tipo vermelho caqui Não é estranho pra ti A irmã lá Uma, duas, três, quatro Sim Não é estranho pra ti Obrigado Proclama o nome de Jesus Jesus Cristo Proclama o nome de Jesus Cristo Call his name Jesus Cristo Mulher Onde está o teu marido Chama-o Chama-o Obrigado O Senhor Eu olhei pra ti Eu vi três espíritos Em forma de principados Não demônios Parados diante de ti assim A dizer ele não passa daqui E vi o irmão fazer plano após plano Tudo que você faz Dá no mesmo Sim Está fazendo muito movimento Mas não há nenhum progresso Sim Você sente que está amarrado Sente que está barrado Isso é verdade E mesmo agora Sente bloqueios de sufoco no seu peito Um sufoco muito terrível Sim E você jovem assim que está Sempre que se aproxima esta mulher Costuma ter problemas Você está a ver Quando você devia Sair De Boane Pra baixa da cidade E você arranca o carro Jovem como você é É estranho que o carro Chega no Rio Avaria Antes de terminar A outra parte da viagem É verdade pai Como? É verdade pai E o diabo está fazendo isso E você anda muito nervoso Ultimamente porque O irmão sabe que é capaz Sabe que é inteligente Sabe que tem potencial O problema é Nada está dar certo Nada Você sabe que é capaz Você sabe Se eu disser Conta aqui O problema é Como dar passos Amém Mas Deus te liberta hoje Amém Eu não Não sou político Não estou na política Trato das coisas de Deus Amém pai Mas Vejo você com ligação lá Estou a ver você a ser chamado Amém Amém Glória a Deus Para ir Trabalhar e depois Copar um cargo Não quero dizer que é um público Amém Está bem Amém pai Ok Quando sair daqui Vai saber que o que eu disse Já está Amém Muito obrigado Está bem Obrigado Jesus Segura ela A sua promoção Veio hoje Amém A sua cura A sua cura veio hoje Amém Ao sair daqui E não terão E não terão Nenhuma escólicas Quantos filhos Têm os dois com ele Temos seis Escuta Escuta Amém 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 Sim pai Muitos filmes Muitos filmes Pai Homem de Deus O seu problema era Por que é que nesses filmes Por que é que nesses filmes todos O meu marido sendo ator Por que é que eu não sou uma das atrizes Por que tinha outras atrizes E não eu Será que eu não posso aparecer também no filme Ele já não é mais ator Sim Agora ele voltou para a realidade Sim pai Perdoa ele está bem Sim Esqueça tudo o que passou Não era ele É que o diretor executivo espiritual O diabo Daqueles filmes É que estava a dizer É que dava o roteiro E dava os papéis a ele Mas agora ele está livre Amém pai Está bem Amém Falei diplomaticamente Só para os dois entenderem Sem o povo entender Amém Perdoa ele É tempo de paz De alegria De amor Não é verdade amada Agradeço muito pai Desde que o pai me tocou em Xanguene Tudo saiu de mim É Até o pai uma vez Eu Estava insistindo A fazer aquelas coisas O pai veio Disse Larga essas brincadeiras Siga Jesus Eu gostei de você Eu gostei Se tem uma mulher Que tem um homem Ator Diga eu recebo Também É sabe Alguns nem entenderam O que eu disse Nem entenderam Querem que eu diga diretamente Os donos da profecia Já entenderam Amém Mas agora o mundo Vai assistir vocês os dois Amém pai A fazer proezes Amém pai Está bem Amém pai É já resolvido Amém pai Perdoa você é uma boa mulher E juntos Farão grandes coisas Obrigado pai Me ajudou muito hoje Eu não sabia como fazer Ela andava Ei Não havia um problema Ele que Ele Ele não sabia Como é que eu peço perdão Por este novo filme Sendo que já pedi Várias vezes perdão E continuei a sair Nas câmeras Mas mulher Vim pra te ajudar Pelo Espírito de Deus Descansa Desta vez É sério Sim Obrigada pai Ah Isso um dia Isso um dia Falar E entrar Noutro filme Te garanto Pelo Espírito de Deus O motor Ficará gripado Glória a Deus E esse motor É programado O motor É programado A única pessoa Que tem chave Daquele motor É você Até ouvir As tira As tira E não funciona Estão a pegar Estão a pegar Este lado Estão a pegar É que Eu e ele Tínhamos que encontrar Uma forma De garantir Que esta mulher Creia desta vez Então Você tem a chave Do motor Sempre que você Aparecer o motor Está online É isso que se quer Amém Jesus Cristo É o Mãe E o Éterno Todas as mulheres Digam Eu recebo A chave A chave Do motor Dele Vira Para ele Diga Ele Recebi Chave Diga Diga Longe De mim Não Podes Dar Fruto Irmão Deus tem Grandes Cosas Para você Inclusive Fora dessa Ligação Que eu falei Aqui Da promoção Vi você Também A fazer Grandes Negócios Negócios A empreender Muita coisa Tem caminhões Carros Lojas Você vai Crescer Muito É por isso Que agora Já Agora Já pode começar A prosperar Porque está Resolvido Porque eu sabia Que se você Subisse Iriam vir As moscas Iriam vir As raposas Mas irmã Jesus te dá A chave Do armazém Obrigada Pai Agora está Sim Já está Estou muito Feliz E agora Você é uma Boa cozinheira Essa irmã Cozinha bem Bem mesmo Agora já Podia ir para casa Cozinhar Bem Estou a falar De cozinha Normal Não estou a falar Está a ver Quem anda com martelo Tudo que vem Pensa que é prego É para pregar Estou a dizer A irmã Cozinha bem Sim pai Só que ultimamente Eu tinha perdido Vontade De De servir A este homem Por causa Da situação Sim pai Mas não é Estranho Para você Deus tem que restaurar O teu paladar Para sentir sabor Quando prova comida Em casa Pai Deus tem que restaurar O teu paladar Para sentir sabor Quando prova comida Em casa Sim Sim pai Já peguei Vamos estar resolvido O teu paladar Salão Jesus por ter Jesus por ter liberdade Amém Salão A irmã A irmã está feliz Com as bênçãos Que recebeu Do homem de Deus Para a restauração Do vosso relacionamento Hoje Salão Salão Eu estou muito feliz Eu estou super feliz Eu não esperava que Jesus pudesse me localizar hoje Mas eu estou feliz porque Deus usou o homem de Deus para que pudesse me localizar O que farão com essas palavras que receberam o homem de Deus? São palavras que vão mudar muito o nosso estilo de vida a partir de hoje Palavra de agradecimento Queremos agradecer a Deus Por ter nos enviado o homem de Deus Para salvar Para nos curar Para nos libertar De todas as maldições Estou sem palavras mesmo Eu estou muito feliz por hoje Eu estou muito feliz por hoje